Oi gente, bom dia! O Agro Record deste domingo, dia 20 de março, está começando. Confira as principais notícias de hoje do programa. A boa qualidade da abobrinha produzida em Abadia de Goiás, resultado de muito trabalho e dedicação do produtor. Alimentação limpa, vamos mostrar os benefícios da agrofloresta. Um sistema de cultivo que produz alimentos mais saudáveis e ainda ajuda a recuperar áreas degradadas. E ainda, a beleza e a resistência da rosa do deserto. Você vai saber como produzir e preservar essa flor que tem encantado tantas pessoas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record, que você já sabe, né? Tá imperdível! Então vem com a gente! Bom dia mais uma vez pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá na cidade, no campo. Olha só, vamos começar o Agro Record de hoje falando dessa época que tá muito boa pra colheita de abobrinha. Nos dias de chuva, os ramos se espalham rapidamente e depois, com um tempo mais firme, as flores viram frutos que crescem muito rápido. O repórter Leonardo Gonçalves foi até Abadia de Goiás, onde o horticultor Wellington Antônio da Silva está muito animado com a produção deste ano. Vamos conferir o resultado desse trabalho? O Wellington trabalha com hortas há 35 anos. Ele planta abobrinha verde da variedade calabresa. Essa planta é rasteira, por isso as ramas estão espalhadas no chão. Do plantio à colheita, são cerca de três meses. Neste ano, o cultivo foi feito em seis hectares, na zona rural de Abadia de Goiás. O horticultor vende a produção na central de abastecimento de Goiânia, a Ceasa. E aqui, o trabalho é manual. Pessoal, o seu Wellington trabalha há 35 anos aqui na roça, cultivando hortaliças, verduras. E por que o senhor usa essa varinha aí? Essa aqui eu uso ela para achar abobrinha, porque às vezes, devido à folha da própria abóbora, ela fica meio tampada. Então a gente vem e abre a folha dela e procura cortar ela com um talinho mais claro. Aí você tem que tirar alguma coisinha nela, porque ela é muito sensível. Nesse caso, ela é a de primeira? Ela é a de primeira, essa daqui. Esse talo aqui, por que tem que cortar ele maior? Porque aqui você vai ajudar a conservar a abóbora, até poder comercializar ela, né? Então quanto maior o talinho aqui, ela conserva mais. Qual a característica da abóbora de primeira? A característica dela é a qualidade, a beleza, a estética dela. A gente, com o tempo, a gente aprende a fazer a seleção. Muitas vezes a dona de casa ou quem vai consumir nem sabe o que é a primeira e a segunda. Na verdade, o gosto, ela não altera muito. Às vezes um comércio, determinado comércio, ele quer usar uma abóbora de segunda, que é mais em conta, né? Às vezes quer fazer uma abóbora batida, uma abóbora cozida. Agora essa aqui é própria para você fazer a batidinha dela. E no caso, ela tem que estar perfeita aqui, não pode ter nada? Sim. Aqui eu tenho que ter o cuidado para ela não arranhar. Você viu que eu já arranhei ela aqui um pouquinho, então ela não pode ser arranhada. Aí eu tenho que ter um outro cuidado aqui. Como eu estou começando a colher no balde, eu tenho que pôr ela e manter o balde aqui para ela não... Não pode ficar balançando? Não, não. Se ela começar a rodar dentro do balde, ela vai começar a arranhar. Aí quando eu colho uma aqui, eu vou saindo, né? Vou procurar outra abóbora. Aí eu já achei outra aqui, ó. Bem próximo, né? De segunda. Essa aqui já é uma abóbora mais de segunda. Por que que fala de segunda? A diferença de primeira com a de segunda? A coloração dela e o tamanho. Ela é um efeito mais arredondado e ela é um pouquinho inferior. Você vê que ela não tem o mesmo brilho dessa daí, ó. Então a de primeira tem que estar mais brilhosa, mais lisinha. Mais pequena, né? A estética dela é bem diferente, tá vendo? Aí a estética dela é mais compridinha, né? E a de terceira é maior ainda, né? Sim. Aí ela vai dar menos miolo na hora de você ter um aproveitamento maior dessa daqui, ó. Para a dona de casa ou para o consumidor, essa aqui você aproveita ela quase que na totalidade. E essa aqui não. Essa aqui vai ter um miolinho que vai ser descartável. A gente vê que a abobrinha que o senhor planta, ela é de rama. Existe outra variedade de abóbora que não seja de rama ou tudo é desse jeito? Não, existe. Existe a abóbora de árvore, né? E a gente não tem ela aqui nesse momento, mas ela é uma abóbora que ela produz mais. Só que ela não tem o mesmo consumo que essa abobrinha conhecida como abobrinha calabresa. Mas essa abóbora, ela tem muitas vantagens. Porque hoje uma das coisas caras é a semente. Então na mesma hora que eu estou colhendo a abobrinha verde, eu tenho aqui a abóbora apropriada para a semente. Mas é a mesma abóbora, só que grande? Sim, essa aqui é a mesma abóbora. Aí a gente vai pegar a abóbora. Isso aqui você pode aproveitar ela para tratar de peixe, você pode aproveitar para tratar de porco, né? E você vai tirar também dela a semente, né? Porque até no zoológico, hoje o pessoal usa muito para tratar de animal lá, né? Eu mesmo não vendo para lá não, mas tem muita gente que consegue vender. Olha que beleza. Essa? Essa mesma abobrinha aqui? Essa aqui? Essa abóbora, isso. Essa aqui é a semente. Se você for comprar uma abóbora de árvore ou uma outra, a semente é cara. Essa aqui você consegue tirar a semente dela. No caso para fazer a semente, como que faz? Aqui, você vai pegar isso aqui, fazer isso aqui com ela. Vai arrancar? Você vai colocar dentro do balde, né? Aí você vai pegar ela, depois levar e lavar e pôr para secar. Entendeu? Aí ó. Como que faz a germinação plantio, depois que a semente seca? Você vai plantar ela de alinhamento em torno de 3 metros, 3,5 metros. Depende muito da terra, porque... Aí ó. Você vai pôr 4 sementinhas dessas. 4 sementes de 3 em 3 metros. 3 em 3 metros. E uma largura, isso de espaçamento. De largura, isso vai para 4 metros. Largura de 4 metros. O alinhamento é o espaçamento, né? E a largura é entre uma rua e a outra. E é interessante que você pode produzir abóbora consorciada. Por exemplo, você pode plantar a forma de lavoura de limão, que é o nosso caso aqui. Temos um limãozinho já no meio aqui. Você pode plantar também, plantar no meio de um milho. Se você plantar um milho lá, você pode plantar algumas ruas de milho, né? Qualquer, muitas coisas de árvore, plantas permanentes, você consegue cultivar abóbora no meio das plantas, né? O Wellington disse que a parte complicada é quando se fala em valores dos insumos, já que tudo subiu demais. É, a gente está ganhando dinheiro hoje, a gente está sobrevivendo. O Brasil, o mundo, né? Está enfrentando uma crise após a pandemia, mas a gente não pode reclamar, não. Porque se você tiver fé e trabalhar, você consegue sobreviver. Embora as coisas subiram muito, né? Hoje você tem o adubo que subiu muito, né? A mão de obra que está difícil. Mas você consegue sobreviver. Hoje você está com um, igual a essa daqui, que é uns dois hectares de abóbora. Você consegue colher e fazer em torno de 700, 800 reais por semana livre, né? Então não é ruim. E você consegue aí, somando muitas coisas, mas trabalhando, você consegue colher muita abóbora. Gera emprego também, né? Para as pessoas no município, ajuda. Muitas famílias que às vezes a gente consegue socorrer, tanto com doação quanto com trabalho, né? E a abóbora, gosta de geada, clima frio, muita chuva ou não? Então, abóbora, você falando sobre clima, né? Nós tivemos muita chuva esse ano. A chuva, se for um solo que estiver descoberto totalmente, ela vai dar podridão. Então hoje a gente já planta assim, mas também estamos plantando já no estaleiro. Para que no estaleiro ela tenha uma durabilidade melhor, porque o que atrapalha ela é o mato que nasce no meio dela, né? E muitas vezes você tem que cultivar no meio da saroba mesmo para não dar podridão. Mas o clima, ele tanto muda para a produção quanto muda para o consumo. Se tiver frio, as pessoas vão querer comer folhagem, né? Alfaça, as coisas. Se tiver quente, quer comer sopa. E para nós, se tiver frio, ela produz menos. Se der uma chuva e sol, aí ela triplica a abóbora. Mas se der muita chuva, ela diminui muito. Mesmo assim, o Wellington comemora. O abobral produziu bem e conseguiu colher em torno de 60 caixas por semana. E vendeu a produção por um bom preço na Seasa. A média de produção no Brasil é de 10 toneladas por hectare. A de abóbora de primeira está quanto? 120 a 150. A de segunda? De 50 a 70 reais. E a de terceira? Entre 20 a 30 reais. Uma boa alternativa para quem planeja iniciar ou ampliar a atividade de horticultura é o plantio de abobrinha. O manejo é fácil. Além disso, a abobrinha verde aguenta o calor. A planta não gosta, é de chuva demais. Logo, essa área vai ser gradeada e receberá novas sementes. Agora, quem pensa que a vida no campo é fácil, se engana. E aqui no campo, gente, é assim, ó, é o produtor mesmo que planta, ele colhe e ele que vende. O senhor colheu aqui e vai levar agora para a Seasa. Tem que acordar de madrugada para ir para a Seasa. A vida do produtor é muito interessante, né? Às vezes, a classe dizia que você precisa dela no mínimo três vezes por dia, né? Que você faz três refeição, né? E quando você chega num determinado lugar que você fala que você é produtor, as pessoas pensam que você é pobre, desinformado e mora longe. Mas eu amo a agricultura, sou apaixonado, vivi isso, a vida, meus pais foram agricultor. Mas a gente tem que levantar cedo. Tem que correr, tem que bater o escanteio e correr e cabiciar. Por exemplo, eu levanto três horas da manhã, às vezes deito meia-noite, né? E aí a gente vai para a Seasa. Hoje o meu filho me ajuda na comercialização lá na Pedra, na Seasa. A gente fala Pedra, que é o local onde fica o pequeno produtor. Mas não é fácil, não. É muita dedicação, muita determinação na vida, se quiser vencer, se quiser ser produtor. Para chegar na horta, tivemos que ir de carretinha do trator. Ah, e na volta, aproveitamos para trazer várias caixas de abobrinha verde. E o horticultor aproveitou para carregar o caminhão e levar para a venda. Quer mandar para a roça? Ah, rapaz. Que produção linda, que trabalho incrível, né? Como ele disse, a vida do produtor não é fácil. O pessoal, às vezes, na cidade acha que é fácil, o pessoal é muito rico. Não. A maioria dos produtores aqui do nosso estado, por exemplo, é feita por produtores da agricultura familiar. Gente, olha o quanto é importante fomentar a produção local, principalmente para baratear o preço desse produto. E também, outra observação, como o tempo influencia na produção. Não pode chover muito, mas também não pode chover pouco. Tem que ser na medida certa para ter ali uma ótima colheita, como foi da abobrinha. E com o preço da carne nas alturas, muita gente fez a opção pelo ovo de galinha. Mas essa alternativa já não está tão barata não, viu, gente? E com impactos da guerra na Ucrânia, no custo dos insumos usados na criação de aves, o preço disparou. Você já deve ter notado isso, né? O aumento já chega a 36% e é o maior da história. O Paulo Henrique Santos mostra para a gente. A dúzia do ovo pode ser encontrada por preços que variam de R$ 6 até R$ 8, dependendo do tipo. Em média, está R$ 2 mais caro que no início do ano. A cada nova remessa, o produto vem com um preço diferente. Os reajustes estão sendo praticamente diários. A gente segurou até onde conseguiu, mas os custos estão aumentando demais. Em janeiro deste ano, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos custava em média R$ 104. Agora, a mesma quantidade sai por R$ 142. Aumento de 36% só neste ano. E a maior cotação da história. O produto já apresentava tendência de alta desde o início da pandemia, mas os preços agora explodiram. O milho e o farelo de soja são cotados em dólar e ficaram mais caros com a guerra. Eles entram na ração das galinhas e representam 70% do custo de fabricação do ovo. E a gente tem um outro ponto também, que é o fato da Rússia ser o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Nós somos muito dependentes de fertilizantes e isso acaba fazendo com que o custo para a produção desses insumos fiquem mais caros. Pois é, a gente já te explicou bastante aqui no AgroRecord o quanto essa guerra, essa guerra terrível, influencia também na nossa produção, no nosso agronegócio aqui no país. Apesar de estarmos bem longe da Rússia, da Ucrânia, mas é uma cadeia. A Ucrânia, que é uma produtora de milho, que é insumo aqui para as aves. A Rússia, que é uma produtora de fertilizantes, então é uma cadeia que acaba afetando muito o nosso país. A gente espera que isso tenha fim, que esse preço consiga se equilibrar o mais rápido possível, porque a gente está conseguindo comer mais carne e agora nem o ovo de galinha. A gente está muito difícil com esses aumentos. Em Goiás, o abate de frangos fechou 2021 com números recordes. A pesquisa trimestral do IBGE mostra resultados positivos também para abates de bovinos e suínos. Vamos conferir mais detalhes com o Manuel Oliveira. No ano passado, o abate de frangos em Goiás bateu mais um recorde. O Estado registrou mais de 450 milhões de cabeças abatidas. O número representa um aumento de 11%, ou seja, mais de 47 milhões de cabeças em relação a 2020. Com esses números, Goiás alcança o recorde da série histórica da pesquisa trimestral do abate, que foi divulgada nesta semana pelo IBGE. O recorde de frangos abatidos no ano passado veio com o resultado mais alto para a exportação da carne de frango in natura. Porém, não só o mercado externo influenciou no resultado. O consumo interno segue crescendo. Afinal, com a alta da carne bovina, o brasileiro passou a procurar substitutos. E o frango é um deles. A carne suína também cresceu no Estado. O abate de suínos em Goiás atingiu uma marca histórica, segundo o IBGE. 2 milhões de cabeças foram abatidas em 2021, significando então um aumento de quase 3%. Portanto, foram 49,5 milhões de cabeças a mais se compararmos com 2020. O abate de bovinos registrou 3 milhões de cabeças no ano passado, um crescimento de mais de 6%. Quase 180 milhões de cabeças a mais se comparado com o ano de 2020. Já a produção de ovos apresentou queda. Foram pouco mais de 209 milhões de dúzias no ano passado. Uma queda de 1,6%. Ou seja, 3,3 milhões de dúzias de ovos a menos em relação a 2020. A aquisição de leite no Estado também caiu pelo segundo ano consecutivo. O leite captado em 2021 bateu quase 2,5 bilhões de litros. Uma queda de 3,1% sobre a quantidade registrada em 2020. 77,2 milhões de litros a menos registrados em 2021. As geadas e o período seco mais longo afetaram a produção do alimento. Além disso, houveram o aumento dos preços da alimentação para o gado, o custo da energia e também a alta dos combustíveis. E agora a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Os seminários regionais do Imposto de Renda do Produtor Rural começam nesta semana. O circuito é uma iniciativa do Senar Goiás em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e os sindicatos rurais. E nós recebemos hoje o Marcel Lima, que é advogado tributarista, contador e instrutor deste treinamento. Primeiro, seja muito bem-vindo. E o que o produtor precisa ficar atento este ano para não ter problema no Imposto de Renda? Perfeito. O produtor rural, todos os anos, ele tem que ter um cuidado especial em relação à sua forma de declarar as suas atividades na atividade rural. Tomar cuidado em relação à documentação, documentação idônea, notas de comprovação das suas receitas, por exemplo, da venda do gado, da soja, despesas de custeio e investimento. Então, eles devem estar atentos à documentação idônea para que possam declarar de forma correta lá no demonstrativo da atividade rural, que vai dentro da declaração do Imposto de Renda da pessoa física. Uma coisa muito importante, poucas pessoas sabem, é que parte do imposto pode ser doado para ajudar crianças, adolescentes e idosos. Como que isso é feito? Nayara, isso é um ato de cidadania que nós, contadores, podemos fazer e ajudar o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso do seu município. O Imposto de Renda não é um tributo vinculado. Se o Imposto de Renda é arrecadado para a Receita Federal, ele não tem uma obrigação de destinar aquele recurso recebido para a cidade do contribuinte. E nós podemos fazer isso destinando para o fundo, sem gastar um centavo a mais. Explico de maneira rápida. Imagina que o imposto devido seja R$ 10 mil. Devido. Ele pode destinar 3% na própria declaração do Imposto de Renda, ou seja, R$ 300, para o fundo que ele escolher e fazer o recolhimento direto numa guia para o fundo escolhido. E aí ele pagaria o Imposto de Renda de R$ 9.700. Agora, vamos falar sobre os seminários, então, promovidos pelo Senar Goiás. Eles vão acontecer nos dias 22 de março, em Jussara, 23 em Alexânia, 29 e 30 em Santa Helena de Goiás e Porá. Agora, qual que vai ser esse conteúdo apresentado durante o seminário? Quem pode participar? Me conta mais um pouquinho para o produtor rural que está acompanhando o AgroRecord. Isso, Nayara. É uma grande oportunidade porque o curso é presencial e vai até a sua cidade. Então, lá você terá a oportunidade de verificar como declarar a atividade rural e fazer esse produtor rural ter uma carga tributária reduzida. Planejamento tributário é tudo num momento de carga tributária tão elevada nesse país. E quem pode participar? Todos os produtores? Todos os produtores e os contadores das cidades, todos os sindicatos, todas as pessoas envolvidas nesse processo que está ali no interior e vai fazer essas declarações do produtor rural. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e responder as perguntas dos nossos contribuintes. Obrigada. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E o AgroRecord vai para o primeiro intervalinho, mas é muito rápido. Gente, daqui a pouco vamos falar dos benefícios da agrofloresta para a produção de alimentos saudáveis e para a recuperação também de nascentes e áreas degradadas. E ainda hoje, como cultivar rosas do deserto. A bela e resistente flor que tem encantado muita gente. É linda demais, né? Pois é, eu te conto daqui a pouquinho. Não vai sair daí, viu? É muito rápido. O AgroRecord está de volta. Eu não te falei que era rapidinho. E aí, deu tempo de decidir com a família o que vai ser o almoço de hoje? Olha, enquanto você assiste, só lembrando que o AgroRecord é feito para você. Você também pode sugerir o que você quer ver aqui no nosso AgroRecord. O telefone está aqui, é só mandar para a gente. Também pode participar, mandando o seu vídeo. Sua produção está com algum problema ali no quintal? Em alguma produção caseira? Manda para a gente que a gente corre atrás aí dessa sua dúvida, viu? E você, já ouviu falar na alimentação limpa? Comer limpo significa se alimentar da forma mais natural possível. Com produtos naturais e sem conservantes ou outros aditivos químicos. Moradores de um condomínio que fica em Santo Antônio de Goiás, região metropolitana aqui de Goiânia, estão tendo o privilégio de ter acesso a uma alimentação desse jeito. Frutas e verduras são cultivadas pelo sistema de agrofloresta. Já ouviu falar? Pois é. É um modelo de produção sustentável e que ajuda também a recuperar áreas degradadas. O repórter Marcelo Vidal esteve lá e agora vai mostrar para a gente. Vamos conferir com ele? Os pássaros aqui chegaram para ficar, literalmente. Esta é uma área de agrofloresta, uma mistura de agricultura com plantio de árvores florestais. Os trabalhos aqui começaram há quatro anos naquela parte lá de trás. Estão chamados talhões, áreas reservadas para o cultivo da agrofloresta. Aqui onde nós estamos, o plantio foi iniciado há apenas dois anos. E quem vê tudo assim, cheio de árvores, não imagina como era no passado. Tudo era um pasto, exatamente igual a essa área que a gente está mostrando agora. Já são 70 espécies de árvores diferentes plantadas aqui. Murilo é o responsável pelo projeto e se enche de orgulho ao falar do trabalho que está sendo feito. Que era uma área de pastagem degradada. Um cenário que é bem conhecido do produtor rural. São pastagens muito desgastadas com o tempo, pelo uso na pecuária. E a intenção então foi restaurar essa área com um sistema agroflorestal. A gente utiliza espécies agricultáveis com espécies florestais. Então, o tempo de desenvolvimento de uma árvore como um jatobá, por exemplo, da mata, eu posso ter um bom desenvolvimento dele junto com plantas de ciclo mais curto. Desde as hortaliças ou das espécies de roça, das culturas anuais. E é isso que a gente faz. Então, em todos os momentos, na evolução do sistema, por exemplo, no crescimento das árvores nativas, eu vou estar colhendo frutas, verduras, espécies de roça, como mandioca, abóbora, milho. No início a gente colheu muito aqui. E hortaliças a gente pode fazer isso enquanto tiver condição de luminosidade. E a gente até brinca que quando a gente planta hortaliça dentro desse sistema, a gente não precisa de sombrite. Porque o próprio sistema, as linhas de árvore, fazem o sombreamento que a gente precisa para o cultivo das hortaliças. Aqui na horta, o que não faltam também são opções. Deste lado tem couve, brócolis e rúcula. Naquele canteiro ali do outro lado, olha, tem muita cebolinha. Já aqui do meu lado esquerdo, alface crespa, roxa e salsa. Muito trabalho, mesmo debaixo de um sol escaldante. Mas a gratificação vem na hora da colheita. A gente planta, vê o que vai produzindo, vai crescendo, aí fica muito bonito, muito gratificante. A área onde é feito o agroflorestamento pertence a um condomínio de chacras, que fica bem ao lado. Jorge vem aqui toda semana para garantir a feira. Moro em Goiânia, na Nova Suíça, eu venho aqui duas, três vezes por semana. Até eu construí agora esse ano para morar aqui. É um estilo de vida que resgata o meu passado. Aqui tem três anos, vai fazer três anos que eu busco coisas aqui na agrofloresta. Nunca mais comprei verduras de folhas em feira, essas coisas. E aqui é totalmente sem venenos, sem adubo, sem produto químico. Você pode pegar uma folha aqui e comer despreocupado aqui mesmo. Então é um prazer imenso ter aqui, é um sonho de vida. A ideia aqui é expandir ainda mais a área plantada. E os benefícios são muitos, que vão desde a melhoria da qualidade do solo até a preservação desta nascente, que fica ao lado da agrofloresta. Além de produzir muito alimento, aproximadamente 10 toneladas de alimento por ano que tem sido colhido aqui, o principal objetivo é ampliar a área de cobertura vegetal para beneficiar uma nascente que a gente tem aqui logo abaixo. Então a gente está aumentando a área de proteção da nascente, restaurando nascentes dentro dessa possibilidade de plantar um sistema agroflorestal e beneficiar a conservação dos recursos hídricos. Esse trabalho tem quatro anos. Quais são os planos para daqui a mais quatro e mais quatro? O que vocês projetam para o futuro aqui? A gente tem plantado áreas como essa aqui atrás, que é uma área mais nova. Ali tem uma área de quatro anos e essa aqui com dois anos e meio. À medida que a gente vai tendo sombreamento, que eu não posso plantar mais horta aqui, eu passo para, e vou plantando outros módulos desse, deixando então como legado ou como benefício para a área a floresta. Então eu cultivo horta, colho alimento e no futuro isso vai transformando em floresta. É uma técnica de restauração dos ambientes. Então a nossa ideia é continuar restaurando todas as áreas aqui do parque com o sistema agroflorestal. Que legal, hein, gente? Olha só que bacana. E todos ganham, né? Porque a gente tem um meio ambiente muito mais preservado para nós e para as futuras gerações também. Mas olha, para quem não tem esse privilégio, o jeito é recorrer à feira, né? Eu sempre vou, mas olha, está difícil, né? Você já sentiu isso no bolso. Mas antes é preciso se preparar muito, como eu falei. O preço das verduras, das frutas e dos legumes subiu bastante. A cenoura, por exemplo, teve um aumento de mais de 300%. A caixa que há 10 dias era vendida na Seasa por R$ 40, sabe quanto ela está custando agora? R$ 160, gente. É o maior aumento da história na central. Vamos conferir. O preço das frutas, verduras e legumes tem assustado geral. Tanto o consumidor final quanto quem revende. O Raimundo compra na central de distribuição de Goiânia para vender aos restaurantes. E quase não consegue achar algum produto em conta. Uma bobinha está mais em conta, um chuchu está mais em conta um pouquinho. Você não tem previsão de quanto vai gastar, igual a gente tinha, né? Fala, não, eu vou na feira, eu levo tantos reais, eu consigo fazer a feira. Hoje você não tem jeito. Chega lá, é outros preços. Aumento de insumos, diminuição da área plantada e fatores climáticos são alguns dos motivos para a alta do preço desses produtos. De janeiro até agora nós temos aí amargado esses valores elevados para os principais produtos. E toda aí uma série de situações e circunstâncias, principalmente fatores climáticos, queda de produção, promovido justamente pela questão climática. O que também faz aumentar o preço desses produtos é o frete. Alguns vêm de outros estados, como a cenoura, que geralmente vem de Minas Gerais. Há 60 dias atrás, essa caixa de 20 quilos custava em média 40 reais. Hoje, a mesma caixa é encontrada por 160 reais. É uma verdadeira explosão de preço, né? Porque há menos de 60 dias atrás o produto estava sendo, nessa faixa que você está falando, de 30 até 40 reais. De repente, nós registramos aí uma alta de... Ela tem um pico até de 180 reais. Então, valores nunca ainda registrados no histórico de preço desse produto na CEAS. O repolho também aumentou muito, quase 84%. 14 quilos de vagem saltaram de 80 reais para 150. Uma mão formosa, a caixa de 20 quilos, foi de 80 reais para 120. O Frank anda de um lado para o outro com a lista de compras na mão. Toda semana, ele tem que fazer as compras do restaurante em que trabalha. Antes, gastava em média 200 reais. Agora, deixa aqui 500 reais por semana. Procurando, você consegue achar alguns lugares com os preços mais em conta. Entendeu? Você tem que rodar. Tem que realmente rodar, procurar, pesquisar. Certo? Você consegue achar sim. Mas é meio difícil. Hoje aumentou muito. Realmente está muito caro. A esperança do mercado é que o preço se normalize a partir de abril. Enquanto isso, os consumidores vão fazendo aquela ginástica em casa, se virando como podem, substituindo um produto e até mesmo diminuindo o consumo de outros. O preço nessas condições é ruim para toda a cadeia. Nenhum produtor também ganha dinheiro nessas condições. Porque, às vezes, ele adquire um valor alto do produto dele, mas a produção também cai 80%. Consumir menos, né? Você comprava um quilo de cenoura, você compra quatro cenouras só, né? Então, é assim que a gente vai controlando. É se virando como pode, né, gente? Vai fazendo essa ginástica ali, diminuindo o consumo ou substituindo, mas tem esperança de melhorar agora em abril, com o tempo se normalizando. Essa esperança dos especialistas. Mas, claro, que outras coisas também influenciam, como foi dita na matéria. Tem o frete, né, com o preço do combustível lá nas alturas. Tem também a área plantada aí que diminuiu por conta da pandemia. Então, são vários fatores, mas estamos aí, ó, de dedos cruzados, esperando que esses preços caem um pouco agora em abril. E chegou a hora de falar de oportunidades. Atenção, vamos conferir os custos oferecidos pelo Senar Goiás? Vem comigo, então. A gente começa com a opção de educação à distância. Vamos aqui, então, à tela. A opção de educação à distância é aprendendo e empreendendo na vida e no negócio rural. Matrículas até o dia 28 de março. O curso começa no dia 30 desse mês, gente. Mais informações no site, ead.senar.go.org.br. Tem mais custos aqui na tela, em Caldas Novas. Cursos de prevenção de acidentes com máquinas agrícolas. No dia 28 ao dia 30 desse mês. Mais informações no Sindicato Rural de Caldas Novas e também no Sindicato Rural de Rio Quente. Tem mais custos, mais oportunidades para você. Também curso de piscicultura em Cesarina. No dia 24 ao dia 26 de março. Informações no Sindicato Rural da cidade. E tem mais informações também sobre outros cursos no site sistemafaeg.com.br.senar. Não vai ficar fora dessas oportunidades, viu, gente? Vamos para mais uma pausa do nosso Agro Record. Mas, como eu sempre te falo, é muito rápido, viu? Que bom estar na sua companhia nesta manhã de domingo. Já, já a gente volta e a gente vai te mostrar quais os cuidados do cultivo das rosas do deserto. São lindas, né? Quais os segredos para manter a planta saudável e sempre florida? Pois é, já, já eu te conto. Não sai daí, viu? Estamos de volta com o Agro Record. Olha, agora vamos dar uma olhadinha no mercado, começando pela cotação do milho. Vamos aqui à tela. Então, o preço semanal médio da saca de 60 quilos em Jatai está sendo comercializada a saca por R$ 84,50. Em Acreúna, por R$ 89. A variação da semana em Goiás é positiva, de 1,56%. Agora, a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 190 em Chapadão do Céu. Em Silvânia, a saca é vendida a R$ 187. Variação da semana positiva também, 0,18%. Agora, a cotação do boi. A rouba à vista está a R$ 310 em Cidade Ocidental e R$ 300 em Formosa. A variação da semana em Goiás é negativa, 0,99%. E chegou a hora que eu mais adoro aqui do nosso Agro Record. É a hora de tirar a sua dúvida, é a sua participação aqui com a gente. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. A Maria Cristina mandou para a gente vídeos de alguns frutos do quintal da chácara da família dela que fiquem em Mara Rosa. Olha as carambolas, gente. Que desperdício, que dor, na verdade. Elas mal chegam a ficar maduras e já começam a ficar todas bichadas. A carambola ficou madura, já fica bichada, não dá nem tempo de colher. A fruta do conde também não chega nem a ficar madura e começa a estragar. E fruta do conde é boa, né? E cara também. E não é só com essas frutas, não. Ela também tem problemas na plantação de giló, que é bom demais da conta, né? É um gilózinho, mas não chega nem a ser colhido, viu, gente? Mas calma, a Maria Cristina, a gente vai te ajudar. Esse aqui é o nosso papel. A Vanessa Hewell, que é técnica em fruticultura do Senar Goiás, traz para a gente agora a explicação sobre esses problemas. Vamos conferir. A presença de frutas e hortaliças amadurecendo prematuramente, sem seguir o seu desenvolvimento normal, caindo das plantas e passando por um processo de podridão generalizada, como relatado, pode estar associada à presença de mosca das frutas ou de doenças fúngicas, como a antraquinose. Antraquinose é uma doença causada por um fungo e está intimamente ligada às condições climáticas, como o aumento da temperatura e de umidade. Algumas medidas de controle podem ser adotadas, como a rotação de culturas, o manejo da irrigação e de adubação, como pulverizações de fungicidas à base de cobre. A detecção da mosca das frutas no campo pode ser feita com a inspeção básica da polpa das frutas, observando a presença de larva nas mesmas. Algumas medidas de controle também podem ser adotadas, como, por exemplo, a aquisição de mudas sadias, cultivares adaptadas à região de plantio, bem como o manejo de solo. O controle é realizado com a utilização de iscas tóxicas e inseticidas organofosforados. Olha só, muito obrigada pela explicação. Espero que a gente tenha te ajudado, viu, Maria? Eu tenho certeza que agora com essas dicas você vai deixar aí o seu quintal, vai ficar muito mais bonito, porque é quintal grande, bem aproveitado. Ela tem ali vários cultivos, agora só precisa melhorar. Mais dica aí para você. Esse é o nosso papel aqui, te ajudar. Se você também tem dúvidas, tem algum problema na sua plantação, no seu quintal, naquela hortinha de apartamento mesmo, compartilha com a gente, manda o seu vídeo, sua foto. É importante que você faça essa imagem com o celular na posição horizontal. Participe do nosso Agro Responde. A gente quer você aqui, viu? E um campeonato de ciclismo se transformou num pesadelo para um grupo de atletas. Olha só o que aconteceu, gente. Eles pedalavam durante um circuito quando um touro partiu para cima de um deles. Quatro ciclistas passavam por uma fazenda na Califórnia, nos Estados Unidos, quando deram de cara com o bicho. Olha isso! Meu Deus do céu, deve ter doído, hein? Um deles resolveu arriscar. A sorte é que o resultado foi esse aí, né? Apenas o susto, uns arranhões. Deve estar dolorido aí, porque uma cabeçada de um touro desse não é fácil. O rapaz teve, então, apenas ferimentos leves. Olha que susto! Os outros ficaram de longe, os outros foram espertos, né? Ficaram de longe, mas esse aí resolveu encarar e acabou se dando muito mal. Mas graças a Deus está vivo. Isso que importa. Funcionários de uma loja foram surpreendidos por um boi. Olha também essa imagem. Um homem e uma mulher, funcionários de um estabelecimento, organizavam a loja quando tudo aconteceu. O animal entrou e causou muita confusão. A pessoa que susto, você ali no seu estabelecimento comercial, de repente entra um boi. Já que estavam aí nervosos e muito assustados, eles saíram, né? Você vê aí na imagem. O rapaz até tentou espantar o boi, mas não teve jeito, até porque não é fácil um animal desse tamanho. O bicho passou empurrando e derrubando tudo que via pela frente. A mulher saltou, saltou aí por cima do balcão para fugir. Em seguida, o animal saiu correndo da loja e que bom que ninguém ficou ferido. Esse caso foi em São Domingos do Capim, no Pará. Gente, já pensou o susto aí? Um boi entrar na sua loja, se arrumando, tranquila, enfim, o começo de expediente, né? E de repente entra esse boi. Olha, e não adianta tentar domar não, que é muito difícil, né? Muito difícil, o animal é muito grande. O nosso assunto agora é floricultura. Você já ouviu falar em rosas do deserto? Nossa, são lindas. Elas têm conquistado cada vez mais admiradores pela beleza exótica. e o bom é que são fáceis de cuidar e precisam de pouca água e muito sol. A Revana Oliveira vai trazer agora algumas dicas para a gente sobre o cultivo dessa flor maravilhosa. Vamos conferir juntos? Ah, as flores com o poder de encantar. São olhares, registros de uma beleza atemporal. Mas entre orquídeas e tantas variedades, a estrela de hoje é a rosa do deserto. As rosas do deserto são encantadoras, chamam a atenção porque são muito diferentes. E o cultivo é algo também que requer atenção porque apesar dela não precisar de muita água, não é tão simples assim. A Etienne começou a cultivar as rosas do deserto na pandemia. Foi uma oportunidade de negócio. Então, já que ela está como uma expert no assunto, ela vai dar dicas para a gente. Essa aqui que eu tenho na mão é uma das mais raras, não é? Uma negra e a que você tem nas mãos uma amarela. Então, essas duas são as que as pessoas mais procuram? São. É o meu carro-chefe. Essas aqui vendo bastante, essas são que eu tenho muita procura. Vamos falar então agora do cultivo. Começando então com a forma de fazer aí esse substrato. Primeiro, tem que ser um substrato preparado para que não acumule água. Como é que ele é feito, Etienne? Então, tem já nos mercados o substrato próprio para a rosa do deserto e é simples, você pode estar adicionando nesse substrato carvão, não pode ser carvão sujo, tem que ser um carvão limpo, ele triturado. Você adiciona no substrato areia, de preferência, se preferir. Coloca umas pedrinhas aqui, ou brita, para que fique bem drenado o vaso, não acumule água. planta essa planta, ela é necessária que você faça uma limpeza nela antes. Antes de você plantar ela, é importante você tirar toda a terra que já existia, dá uma lavada nela, deixa uns cinco minutinhos na água sanitária, enxágua ela novamente e pode plantar no substrato que você preparou. E são várias as flores que a gente tem e muita gente gosta de levar de presente numa viagem. Por exemplo, as mais comuns são as pequenas, né, Etienne? E aí, como é que faz? Tem que tirar essas folhas para poder transportar? Explica para a gente. Então, se for viajar por muitos dias, você pode tirar esse vasinho, lava essa planta, tira toda a terra, tira as folhinhas também, envolve no jornal e pode preparar para a viagem. Se for poucos dias, você pode levar ela sim, porque ela aguenta muitos dias sem água, entendeu? Não tem problema. Muita gente tem costume de colocar muita água, apesar do próprio nome já dizer que é rosa do deserto. Se tiver muita água, apodrece essa parte aqui de baixo, essa barriguinha que chama caldex, né? É caldex. Corre esse risco. Se a pessoa, se o vaso não estiver bem drenado, com o substrato adequado, corre o risco de acumular água e essa batata aqui ficar podre. Então, é importante que tenha um bom dreno. água de preferência nela, três vezes por semana está bom. A rosa do deserto é nativa da África, mais especificadamente ao sul do deserto do Saara. Ou seja, gosta de solo arenoso, pouca água e pelo menos cerca de seis horas de sol por dia. Elas amam o sol da manhã, até 11 horas é perfeito. O sol da tarde, a folha já não vai ficar tão bonita como essa está. queima também as pétalas. Isso, queima. O nosso sol é muito quente, o nosso clima aqui de Goiás é muito quente. Então, o sol da manhã até 11 horas está perfeito para ela. E aí, gente, para vocês que gostam de deixar a planta na sombra, no caso da rosa do deserto isso não funciona. Porque o que vai acontecer? O charme dela é ter realmente o caldex aqui, que é essa barriguinha que eu falei. Só que se você deixar na sombra, ela vai crescer, vai ficar pescoçuda, não vai ter folha. Não vai floreir, vai demorar para floreir. Agora vamos falar de adubação. Mas outra coisa fundamental para que as rosas do deserto desabrochem, vivam muito tempo, é a nutrição, ou seja, adubo. Aqui, Renato Piquete, que tem vários tipos de rosas do deserto, ele é um colecionador e também trabalha com a venda desses nutrientes para essas plantas. é muito comum os leigos verem esse tipo de adubo aqui e pensar nossa, que bolinhas que são essas que ficam ali perto do caldex, que eu gosto de chamar de barriguinha aqui da rosa do deserto. Vamos lá então, Renato, explica para a gente que adubo que é esse, qual que é a função dele. Isso aí, Revana. Esse é um adubo mineral, um fertilizante mineral misto importado de liberação lenta. Ele é um adubo que tem nitrogênio, fósforo e potássio na proporção de 14, 14, 14. Durante três meses, a rosa do deserto vai estar se alimentando com esse adubo que vai liberar lentamente pela superfície do vaso quando colocado. É muito interessante quando você coloca o Osmo Coat, que é o adubo de liberação lenta, você se atentar à periodicidade. Muitas vezes você tem várias rosas do deserto e você acaba colocando o adubo hoje em uma, depois de uma semana na outra. E isso acontece que você perde o intervalo de tempo de três meses, que é o tempo que o adubo acaba alimentando a sua planta. Você coloca isso num porta-adubo. O porta-adubo serve para quê? Para você estar sempre de olho no seu adubo, vendo se ele já eliminou, se ele já acabou de ser totalmente absorvido pela planta. E também serve para você não ter perigo de nenhum pet estar comendo o adubo, de você não perder o adubo quando você for regar a sua planta. É isso que eu ia te falar. Muitas vezes as pessoas espalham aqui embaixo e vai regando, o adubo vai derretendo. É isso mesmo. Essa é a importância muito grande do porta-adubo e de estar utilizando o adubo. O adubo, além de ele aumentar o enraizamento, ele aumenta o tamanho do caldex, ou da barriguinha, ou da batatona, da sua rosa do deserto. Aumenta a quantidade de flores, aumenta a quantidade de folhas e deixa ela mais nutrida, mais forte, evitando assim a proliferação de insetos também. Tem algum controle para pragas? É comum ter infestação de algum tipo de fungo, alguma coisa assim? Sem dúvida. A turma em casa sofre demais com o ataque de pulgões. Pulgões, eles destroçam a pontinha da folha. Eu vou retirar uma folha aqui, mas não fiquem triste, tá? Normalmente, os pulgões, eles vêm na ponta da folha e os ácaros ficam embaixo da folha, os ácaros acabam fazendo na parte superior da folha uma erosãozinha, como se fosse uma ferrugem, tá? Isso não é um fungo, é o ácaro que está agindo embaixo da folha. Vai destruindo? Vai destruindo a folha, você não percebe, ela fica esbranquiçada embaixo, em cima com erosões. Agora, Renato, outra coisa muito comum é apodrecer esse caule, né? Aqui embaixo, né? Muita gente tenta fazer, vamos dizer assim, uma cirurgia, corta o caule, passa lá algum tipo de produto caseiro para tentar salvar a planta. O que acontece com o caldex que ele apodrece e dá para recuperar uma rosa do deserto quando está nessa situação? Dá. Acontece, a gente chama de amputação. Você faz o corte ali, tá? Com uma tesoura ou uma faca ou um estilete ou um canivete devidamente esterilizado com fogo, ou com maçarico ou com álcool mesmo, esse 70. Faz a amputação e pode estar passando qualquer pomada cicatrizante ou até mesmo canela. Há todo ano quando for trocar a rosa de vaso, a própria natureza já indica o ponto que deve ser coberto pelo substrato. E assim, ela viverá por décadas. E vou dizer, a maioria delas, o caldex, a batata, é maior do que eu, eu tenho maior do que eu. Além da beleza, dizem que a rosa do deserto anula e purifica ataques de energias negativas, fato que pode ser verdadeiro porque tem um ingrediente fundamental no cultivo, o amor. Vendo o amor, né, e ganho o amor também, tem que ter muito amor para lidar com isso aqui, tem que ter muito carinho, porque se você não tiver carinho para dar e vender com amor também, o negócio não funciona. Ai, gente, são lindas, né, eu particularmente adoro, acho muito bonita e olha, além de tudo isso, é fácil de você cultivar, né, não precisa aí de tanta água, gosta do sol, se adapta muito bem ao nosso clima, mas tem que ter esse ingrediente final, viu, que você ouviu, amor, você gostar do que você faz, você cultivar essa rosa com muito carinho, é para quem gosta realmente, como deixa aí um ambiente mais bonito, mais alegre, né, principalmente nesse tempo de notícias tristes que a gente está vendo guerra, graças a Deus estamos caminhando aí para o fim dessa pandemia, mas você ter a casa assim florida com essa rosa que é fácil de cuidar, não tem três. E olha, gente, o nosso Agro Record termina aqui, olha, passou muito rápido, sabe por quê? Porque é muito bom estar na sua companhia todos os domingos, lembrando que a gente faz o Agro Record para você, você pode participar, esse aqui é seu espaço, Aproveita muito o seu domingo com a sua família, com os seus amigos, uma excelente semana e até a próxima semana, a gente te espera. Tchau! 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 Tchau!